E a afinação... Tiguei agora pra lhe abraçar Chego da Bahia, trago esse samba Para poder lhe homenagear O nosso samba que tava morrendo E não tem despeito, pode afirmar Chegou Martinho e o pequeno porquê O samba velho vai apelidar Cadê, cadê Martinho da Vila? Onde ele tá? Da Vila, cadê, cadê?